Você já vacinou seu bichinho? Então leve ele ao ponto de vacinação mais próximo. A lista de locais pode ser conferida no site da Prefeitura, itapevi.sp.gov.br. A aplicação da vacina é gratuita e acontece de segunda a sexta, das 9 às 13 horas. A vacinação fixa vai até 15 de agosto. E no dia 18 tem o dia D, com aplicação em várias escolas. Cuide do seu pet. Vacine-o!